Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? XRP bateu no paredão da resistência lá em cima, eu falei com vocês que essa resistência era muito forte, é um caixote gigantesco Vamos ver como ela vai se comportar a partir de agora Ela que tá valendo 49 centavos de dólar, tem um valor de mercado de 25.7 bilhões de dólares 1.5 bilhão nas últimas 24 horas A gente tem notícia da XRP aqui, analistas prevê que ela está o caminho da recuperação e voltar a valer 1 dólar Pessoal, isso mesmo, XRP pode aí buscar 1 dólar a curto prazo, segundo analistas Eu estou um pouco cético quanto a isso, porque eu acho que ela vai passar desse 1 dólar Mas 1 dólar é o alvo dele, ele tá bem modesto quanto a isso Eu vou falar pra vocês que aqui dentro dessa consolidação ele vai brigar bastante, tá? Em meio ao fim do processo e tudo que pode acontecer na criptomoeda Eu falei pra vocês que ela poderia fazer um pullback, o que ela fez foi continuidade desse pullback, tá? Parece que já já estaremos chegando ao fim desse pullback E isso pode levar o preço a uma nova alta, pessoal Isso mesmo a gente pode levar o preço a uma nova alta Vou marcar aqui pra vocês algumas retrações de Fibonacci Parece que a gente já chegou nos 50% de Fibo Tem ainda um teste aqui do 61.8 de Fibo Pra depois voltar a subir, mas eu já acho que daqui mesmo ela vai conseguir consolidar Com o Bitcoin subindo aí Pra começar a trabalhar aqui pra explodir na alta novamente A gente buscar aqueles 70 centavos de dólar 70 centavos de dólar Aqui, pessoal, eu falei pra vocês o que? Olha, é uma região muito perigosa de se trabalhar É uma região de consolidação Ela chegou nessa região em abril de 2022 E nunca mais conseguiu sair dessa região Testou uma, duas, três vezes a resistência dos 54 centavos E não ficou acima, tá? Testou várias vezes o fundo lá dos 32 também E não ficou abaixo Então, a preocupação agora é Qual vai ser o procedimento da XRP aqui nessa região? Se ela vai realmente romper pra cima Ou se ela vai romper pra baixo E aí vai vir buscar as médias móveis Quando você olha no gráfico semanal E a gente tem que olhar o gráfico semanal antes de qualquer outra coisa Nós temos uma grande tendência de alta Você analisando o gráfico semanal A gente tá fazendo fundos e topos ascendentes Pessoal, ó, tem aqui Olha que coisa maravilhosa Se aqui for um topo, aqui for um pullback Se for mais alto do que o fundo anterior Testar essa média de 8 ainda Antes de subir pra qualquer lugar Aqui na região dos 42 Ainda é muito válido Para uma próxima explosão de alta Para o rompimento de todo esse caixote gigantesco Que a gente vem trabalhando aqui É um caixote brutal, pessoal Então a gente tem que tomar cuidado Tá? Porque há uma grande chance Caso o Bitcoin volte a cair O mercado cair Ele vem buscar os 32 novamente Aqui dentro do canal Então, consolidação A gente trabalha com cautela Vamos esperar agora Pra quem tá comprado Protege seu capital aqui embaixo Embaixo, perto dos 43 Mas é um stop ruim O stop real seria aqui nos 34, tá? Então a gente tem que analisar tudo isso Se você for parar pra analisar A XRP já bateu no seu alvo de Fibonacci Se você for buscar um alvo Ela já bateu nos... Quase bateu no 161.8 de Fibonacci No semanal Dentro desse pequeno pivô A gente tem aí uma possível reversão Só o preço só trabalha acima Em tendência de alta Pra buscar esses 70 centavos 80, 1 dólar Se romper os 54 centavos E ficar acima dele, tá? Os 54 centavos é uma região Muito importante pro preço Onde o preço não passa, pessoal Olha só Todas as vezes que o preço bateu aí nessa região Foi rejeitado Não tivemos nenhum fechamento Acima desses 50 centavos Então é uma região importantíssima para a XRP Se conseguir romper esses 50 centavos Ótimo Tá aí fazendo pullback Para uma nova explosão de alta Quando você olha os indicadores da XRP MACD ainda em pullback RSI ainda apontando pra baixo Estocástico ainda apontando pra baixo Não dá pra brigar com os indicadores Média móvel de 8 ainda precisando fazer um pullback O preço ainda precisando fazer um pullback Vai devagar, tá? Essa é a minha análise da XRP Se você gostou Aproveita, deixa o like Seja inscrito aqui do canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra todos vocês Até a próxima e fui! Tchau 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 Tchau